Graças a Deus, a bizarrada aqui é de luxo, é de luxo, é de verdade, tem cinco aí né, tudo macho, tudo macho, agora são o extra aqui viu, a quanta amigo? A 1800, uma sinicorda aí, não tem estresse não, aqui é o que eu vou alimentar e botar água, tá no trato aí, prevenida uma vacinazinha, Fica tudo em ordem né, vou passar por aqui que aquilo ali tá agitado, né Laura Zinha ali tão... Mancinha, pode passar? É primeiro aí viu, é obrigado aí viu, boa sorte aí, o pessoal aqui não gosta de passar o contato né, a gente já conhece aí, a gente tá diretamente da feira do gado, é em Campina Greda. E essa garrota mansinha, pedindo quatro? 1800 1800 1800 1800 aí, tá mansa boa de verdade. Obrigado aí viu, é obrigado aí viu, o amigo quer deixar contato, como é o nome do rapaz? Bernardo Salles Bem obrigado aí viu, tudo bom, bom trabalho, bom trabalho aí pro senhor. Tudo bom, bom trabalho aí com você, senhor? Quanto esses três? 900 Ah 900 pelo outro aqui. E tome poeira. Dormaxa e uma fêmea aí Agora parece que são até irmãos, né? Tudo parecido aí a cor, gente E levando os treinos, tem um precinho Conversa, né? Obrigado, viu? Deus lhe abençoe, boas vendas aí pro senhor E a gente já vai agradecendo o apoio da Prisma Poços Que é a empresa de perfuração de poços Tá situada aqui em Campina Grande Ela atende de inverno a verão aí, pessoal Pensando em furar um poço, é com a Prisma Poços E a gente também conta com o apoio do BRS Capiaçu E o BRS Curumi, seu rosante, toda quarta-feira Tá aqui em Campina Grande Vendendo as mudas aí para toda a região Bora, Valdir! Ou junta Primeira aqui, gente Olha só essa junta E aí, tá aí bom? É mais... Ô, Valdir, desculpa aí atrapalhar o negócio de vocês Mas tá pedindo quanto aí nessa junta? Tô pedindo dez quantos Dez mil Agora a mansa pronta Prontinha, prontinha aí É boa de verdade É dois bezerros, né, Valdir? Dois bezerros, sem muda Dois bezerros com muita raça aí Top, 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 viu? Ô, Valdir, esse outro aqui é teu, não? Não, já não Vou mostrar aqui a parte de trás dos animais Ô, Valdir, tu puxa só um pouquinho para aí, por favor É top, viu? Dez mil reais Ei, Valdir Oi Obrigadinho Valeu, irmão Te abençoe e boas vendas aí, viu? Seu louro Seu tá bom Graças a Deus E essa juntinha, pedindo quanto? Seis mil Seis mil conto É mansa só de corda, seu louro? É mansa de corda Só de corda aí Coisa boa Tudo bom, né? Mancinho, mancinho, né? É um boi Pode puxar se eu quiser Só repetindo o preço, seu louro Seis mil Seis mil E tem o preço Tem o preço ainda Chega pra cá, né, seu louro? Chega pra cá O lugar de comprar e vender é Campina Grande Bora, Bruno Já vendeu? Já vendeu, foi Não tem nada, não A gente só faz o registro, a gente fala com o amigo É verdade, tudo bom, graças a Deus, né? Tudo bom, né? Primeiro, graças a Deus Já deu certo e a gente só tem que agradecer, né? Valeu, Bruno Ô, bichão pesado, viu? Esse aqui É pesado Tudo bom, bom dia Bom dia E esse tourão, pedindo quanto? 7 mil 7 mil 7 mil pontos Agora é um monstro de boi, né? O bicho fica pesado, hein? Quantas arrubas? Aqui Eu quero 400 quilos nele 400 quilos, aí? É O gordinho tá ele, viu? Tá A gente tá a primeira de luxo, tá não? Jambim em ação Só trouxe isso ou já? Só trouxe isso Só trouxe isso, né? O meu nome da fazenda? É isso aqui o nome da fazenda? É não É não, né? Manoel de Souza Manoel de Souza, né? É Manoel de Souza Quer deixar o contato, amigo? É verdade 9169 4097 Falar com o amigo? Maurício 10 É daqui da Paraíba? É de solidariedade Solidariedade Obrigado, viu? Valeu, saúde Valeu 400 quilos aí O cara é um monstro Só pra gente completar aqui a informação Custando quanto na balança hoje? Hoje? 16,50 16,50 16,50 aí Sendo um gado extra assim Tem um preço maior, né? Tem que ter Com certeza E aí, obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí E aí, tudo bom com o senhor? Tudo Beleza mesmo, né? Quanto é essa vaca? 3,700 3,700 aí Opa 3,700 Parida com esse bezerro aí Tá molhando o cuscuz? Tá Quanto leito? Pode dar 8,000 8,000 aí no dia, né? Tratando ela chega, né? Ela já tá E aí, brigadinho Olha o garrote do zero aí Vamos ver se a gente consegue pegar o preço O pessoal vem pedindo muito aí pra gente Procurar o preço dos mil zero Cinde Só que cinde aqui, pessoal É difícil a gente encontrar um garrote cinde aqui Um gado cinde na filha, né? Se o cidadão quiser passar A gente consegue pegar aqui Senão a gente vai Seguindo aqui Tudo bom com o senhor? Tudo bom Esse garrote do zero o senhor pede quanto? Eu peço 3,000 garrote do zero 3,000 pontos 3,000 reais aí, gente Ele não gosta muito de passar informação, não A gente tá agradecendo aqui E aí, Deda? Tudo em paz? Beleza Biseu bom aqui Ô, Biseu Ô, Biseu arrumado, viu? Esse aqui, meu amigo Esse aqui eu vou te contar, viu? Ô, Deda Eu quero vender, pô Eu tô com 2,250 Ô, Deda É estresse zero aí É Ah, tirar tanta foto, meu amigo O menino tá de cima Rapaz E eu perdi Esse aqui é manso, manso mesmo Ô, Deda Só repetindo o preço aí 2,300 2,300 E tem o preço de vender, Deda? Tem Tô vendendo pra meu amigo Aqui tá enganchado em 150 reais 150 conto Esse tá a primeira, viu? Ei, Deda, obrigado aí, viu? Beleza, Jão Valeu Vou falar com o seu, Zé Como é que tá? Tá bom? Beleza mesmo? Tudo bom com o senhor? A turma de Matinhas A turma da Laranja É a cidade da Laranja ali Esse aqui é o fazendeiro de Lagos É o brejo paraibano Olha o bichão aí O bicho tá estressado aí, viu? Ô, seu Zé Já vendeu tudo? Tem esse e esse Tem esse e esse aqui, ó Quanto essa paria? Vai vender por 3,200 3,200 aí Tem preço A gente ajeita A gente ajeita, né, seu Zé? A gente ajeita ainda A conversa existe, né, seu Zé? Ô, senhor Mais uma conversa Chega lá Oi Tem um alô A aqueles meninos A Pedro e a Manezinha Ligando que eu tô aqui na feira Sofrendo que nem a Moringa, viu? Ligando que eu tô aqui Sofri, sofri Ligando que a poeira aqui Tá dando na cara, viu? A poeira e o sol Chegou com tudo, né? Toda a família dele De Pedro e Manezinha E todos meus amigos De lá Ô, seu Zé O sol chegou com tudo, não foi? O sol hoje chegou bravo Chegou bravo Chegou bravo E aí, valeu, rapaziada Meu amigo de São Paulo Alagoa Grande Quem pode contar comigo? Pronto, na hora Valeu, viu? Um abraço aí pra toda a turma De Alagoa Grande É, mandar um alô aí Pro povo de Pedra Labrada E aí, Cachado Como é que tá, amigo? Tá tudo bonzinho, né, amigo? Graças a Deus Mandar um alô aí Pro povo do Serró Do Minas do Sossego Pro Batim Deu campo por aqui na luta, né? Ô, Cachado Chegou agora? Cheguei agora, viu? E a feira hoje tá Tá todo vapor, né? A feira tá toda Graças a Deus Manda um abraço pra Minas Gerais Vá pros meus amigos Da turma Bombeiros Meus amigos lá Pronto, na hora Pronto, na hora É E aí, valeu, Cachado Valeu, Jamil Um abraço, meu filho Valeu, fica com Deus aí Valeu Valeu E aí, Jamil Valeu Valeu Vou mostrar essa bezerrada aqui, gente Ô, Dimas Bom dia Tudo em paz Ah, quantos esses bezerros? Aí, a partir de 500 550, tem bezerro Tem bezerro ali em cima do carro Mais de 350 Tem menor ali, gente 350 É, quem só não leva Se ele não quiser é bezerro Mas se quiser É bezerro nos preços Ô, Dimas, tudo macho, né? Tudo macho Tudo macho aqui Essa daí no chão É toda já desmamada Toda comendo Toda desmamada Aqui já come tudo Ali, acaba Tem que ter uma atenção especial, né? Ô, Dimas, tu deixa contato também Ou só negocia na feira? Deixa o contato aí, Josué É 061-9-9-6-0-1-3-4-4 Josué Josué E valeu, obrigado aí Boas vendas pra vocês aí, viu? E aí? Alô aí pra Ferrin Alô aí pra Ferrin, meu amigo da Taboca Ferrin, gente boa Eu já vi o João ali Eu já vi eles ali Eu só não vi Ferrin, mas eu vi o João Valeu Dá um abraço pra mim o Vaqueiro Pronto Um abraço aí pra todos, viu? Tamo junto Valeu Valeu Mandar um abraço pra Irmão Janduí de Laje de Caruaru Que ele me mandou o contato dele Que eu perdi o contato dele Se ele estiver assistindo aí Pode falar com o amigo Irmão Janduí de Laje de Caruaru Que conta cabra Passa o teu mais uma vez O meu é 9601-1344 DDD DDD é 61, Brasília 61 E aí, valeu, viu? Josué Josué Tudo na paz, meu amigo? E essa vaquinha parida? Tá pedindo quatro 2,700 2,700 aí, gente Aparelho com uma bezerra Mole o cuscui ainda? Olha, se não der bezerrinho, mole Tá solto o bezerrinho Tá solto, né? Dando um trato, ela chega, né? É 2,700 E esse tourinho? 2,400 2,400 Mansinha Aí, mansinha aí, gente Mas tem o preço de vender, amigo? É Só chegar pro negócio, né? É Aí, valeu, vici Obrigado aí Olha, Geraldo Como é que tá, amigo? É boa toda E essa juntinha aí? E aí? É isso, tu viu? É tua? É boa de verdade, né, Geraldo? É boa Essa na garroteira, boa? Quanta parinha, amigo? 4,5 4,5 Mansinha É primeira de luxo aqui Mas tem preço pra vender? Tem preço, tem Tem o preço, né? Tem o churinho, né? Pelo menos o dinheiro do emboço eu tiro Aí tá certo Só não compra se não quiser, né? Porque tem preço e qualidade, viu? É um gato com muita raça aí Quer deixar o contato aí? Com a turma? 9,6 49 52 Falar com o amigo? João Paulo João Paulo Valeu, João Paulo Obrigado aí, viu? A bezerra é arrumada toda, viu? Boa e pura Quanto é essa? Essa bezerra? A gente pede mil Mil reais Mil reais aí? É, lora pura de qualidade Pra negociar, né? É, pra negociar Chegando aqui o caba Dando certo Vai Entrar no jogo aí Uma bezerra com muita raça aí Essa vale a pena registrar, né? Meu patrão, obrigado, viu? Valeu, amigo Deus abençoe Boazenho aí pro senhor Bom dia Bom dia Será que o caba encara um curral com um lote desse aqui, hein? Cara, são massas São massas? Não, lá na fazenda, são tudo massinha Tudo massinha, né? É Só trouxe essa hoje Hoje soube essa por zerar Tá pedindo quanto é lá? 3,500 3,500 aí, Gil Trouxe pra vender Trouxe pra vender mesmo? Foi pra vender Tá sem cria Tá sem cria, ela tá soltida É pra abate Pra abate, né? É Qual o peso dessa vaca hoje? O peso dela? 220 quilos 220 quilos Ô, João Cuidado, João O rapaz Tava ali procurando Na gorinha mesmo Fui lá a gorinha procurar E a rapaziada Chegou? Chegou ainda não Passou um Um monte de gente aí Mandou um abraço pra João Pra toda a turma lá de Cariatá O que é lá de Tatuba? Aquele é de Tatuba, camisa verde Pronto, foi Aquele é meu amigo, hein? Aquele é meu amigo Mandou um abraço pra João É de Tatuba, lá da padaria Quer dizer que vocês querem com papão E o pão É lá no meu amigo lá de Tatuba, viu? Esse cabo é testado Eu gosto desse cabo de coração Cheguei na casa dele Não faltou nada pra mim, não, irmão Café, queijo, pão, bolo Ele deu Refrigerante aí, tudo Que eu precisasse comer lá em Tatuba Ô, terra abençoada em Tatuba Manda um alô pros meus amigos aí de Tatuba Que Deus abençoe todos aí de Tatuba Meus amigos aí, viu? Ô, João, e aquela turma ali Não tem crescura não Um abraço pra esses cabos aí de Tatuba São cabos bons, viu? Um maior idioma aí de Tatuba Antônio Bezerra, esse cabo é testado, viu? Meu amigo Meu amigo Galo Preto Eita, rei bom, viu? Quer vender buchada? Procure galo preto Ô, rei bom das buchadas Irmão, é tudo boi lá É tudo, é tudo boi Um abraço pra ele Pra sua esposa, pra Patrícia Fica com Deus aí Um bom dia pra tu, meu querido Mário da galinha Mário da galinha lá de Serrinha Fiz dando a luz Irmão ferrinha, caba quente Irmão ferrinha, gente cara, viu? Valeu, meu irmão Ei, valeu, João Bom dia, meu irmão Obrigado aí Sim, como a gente tava falando 200 aí, o peso dela 220 quilos 220 quilos aí, gente É, uma vaca pro abate, né? Vaca pro abate É uma vaca madura já, né? É Vaca aí pra abate Ei, obrigado aí, viu? Valeu, amigo, tudo de bom Boa sorte aí Boas vendas aí Só pra gente terminar a informação hoje Tá custando quantas vezes a balança aqui? A balança aqui só quer de 15 pra trás 15 pra trás, né? É, de 15 reais O boi-boi já tá lá embaixo Nem marri na vaca, né? Nem marri na vaca, é verdade Valeu, viu? Como é que tá, amigo? Beleza Beleza Quanto essa paria? 2,600 2,600 aí 2,600 E tem preço Tem o preço de vender aí Dois machins Dois machins Tudo mansinho E aí, valeu, viz Obrigado aí Tudo bom? Bom dia Beleza Beleza Duas vacas? Dois garrotas É, dois garrotas aqui Pensei que ela tava parida com esse joio aqui Mas não é não Quanto é esse joio maior? O maior é 4,300 4,300 E essa juntinha aqui? 1,700 joio 1,700 aqui Um bom de verdade E aí, tudo bom? Quanto é esse bezerro bonito? Dois garrotas 2,200 Mansinho Bezerro Capa de revista aqui Esse é um bezerro arrumado, viu? Beleza? Mas tem preço? 2,000 2,000 Quanto o caba se ajeita aqui, né? E aí, valeu isso? Obrigado aí E aí, obrigado aí, viu? Valeu Bom negócio aí Se quiser deixar o contato aí Pode deixar Valeu Tudo bom? Como é que tá o amigo? Tudo na paz, né? Tá beleza E essa novelha primeira aí? 2,500 2,500 Mansa ela E aí, Geraldo? Tudo bom, né? Eu tô com 2,200 Não tenho um filho pra você Aí A novelha top, viu? Mansinha Mansinha Bem mansinha Regalega Aí, já batizou, ó E essa vaca aí? Essa vaca aqui é pra vender no preço Olha a mercadoria a gente tá pra vender De preço de bezerro, ó Tô pedindo 2,400 2,400 É um bezerro, né? É um bezerro Dá pra molhar o cuscuz de sombra aí E aí, valeu Obrigado aí, viu? Valeu Valeu, Geraldo E aí, meu amigo Tudo bom, né? Tudo bom Opa Opa Eu tô rendendo ele lá Que negócio que tá bem perto Tá bem pertinho de fechar o negócio aí 2,650 aí, tá na briga Tá enganchado esses 100 reais aí Já ganhou dinheiro hoje? Já ganhou dinheiro hoje? Hoje não ganhei um real ainda, só gastou Mas daqui a pouco ganha, né? Daqui a pouco eu vendo Tem três, tem três carrosinhas Tudo fêmea E o preço dela assim? Isso é 1.200, isso é 1.500 Isso tem de todo o preço Tem de todo o preço Tem de todo o preço, quem der é o freguês Só falta o caba chegar pra botar o preço Pra o negócio melhorar, né? E aí, valeu, vice? Valeu, meu pai E aí, Galego? Tudo bom? E esse bezerro bonito, pedindo quanto? 1.600 1.600 1.600, olha que bezerro Bonito aí E aí, valeu isso? Valeu Valeu E aí, valeu